olá que tal é voy a ser uma apontada em espanhol na pessoa de las personas me perguntaram é tu a se está apontada em espanhol por favor ok então se esta apontada múltiplo de 10 mas o no voy a ser las cadenas larguitas assim ok voy a ser 10 mas 10 mas 10 mas 10 no final voy a ser mas o no ok acá tengo 10 mas 10 mas 10 mas 1 ok voy a ser dos lazadas voy a contar 1 2 3 4 5 aqui vou fazer uma vareta doble 2 lazadas aqui uma vareta doble mais uma vez uma vareta doble 2 cadenas acá voy a ser 4 vareta doble 2 3 4 1 2 3 4 5 1 ponto 1 ponto barro 2 lazadas 1 2 3 4 5 4 vareta doble 1 2 1 2 2 3 4 2 cadenas 4 vareta doble 1 2 3 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 punto barro 2 lazadas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 4 vareta doble 1 2 1 3 4 5 2 6 6 7 7 8 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 11 11 11 11 11 18 11 12 12 dor 2 34 1 2 3 4 5 1 ponto um ponto barro ok aqui onde eu tenho um ponto barro vou fazer assim um ponto barro duas lançadas aqui foi a ser 44 doble 2 3 4 do dos cadenas mas 4 40 doble 1 2 3 4 a cá donde tengo um ponto barro voy a ser outro punto barro 2 lançadas voy a repetir 4 varetas doble 2 cadenas 4 varetas doble ok a cá donde tengo estas cadenas voy a ser um ponto barro agora vou fazer 30 e uma cadena novamente ok o mesmo que eu faço aqui onde começamos 1 2 3 4 5 e vou fazer 30 e uma cadena 2 lançadas 1 2 3 4 5 1 ponto doble aqui eu tenho 1 2 3 4 4 vou fazer aqui na metade assim 1 2 aqui 1 3 4 4 1 1 2 2 1 3 4 5 1 1 2 5 5 4 5 3 4 5 5 5 6 6 6 7 7 11 1 2 4 6 7 7 8 8 8ven 8 7 97 7 8 9 8 8 9 7 8 7 9 8 8 8 9 Roman 8 9 9 9 8 , 7 8 8 9 8 7, 11 9 9 8 9. 9 9 8 1 8 8, 9 ou 8 9 9 9 9 1 1 8 8 811, 9 8 9 8 8, 11 7 8 , 8 9 9§ 10 9. 9 9 9 uma vareta doble, uma cadena, aqui em Lá Espacio, vou fazer um ponto baixo, uma cadena, vou voltear aqui e vou fazer 4 varetas doble, 1, 2, 3, 4, vou contar 1, 2, 3, 4, aqui vou fazer um ponto baixo, 2 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, vou fazer mais duas varetas doble. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vou em Lá Mita, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 5 cadenas. e lá me tá ok um ponto deslizado duas cadenas volteamos acá um ponto deslizado duas cadenas em lá me tá um ponto deslizado duas cadenas volteamos o mesmo um ponto deslizado duas cadenas vou fazer um ponto deslizado a casa assim 2 lançadas aqui no mesmo oi a ser dos paredes doble vou fazer o mesmo uma cadena aqui um ponto baixo uma cadena vou fazer quatro varetas doble 1 2 3 e 4 1 2 3 4 5 foi a ser um ponto barro agora vou repetir no mesmo aqui aqui então aqui eu faço um ponto baixo vou fazer uma cadena 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 Uma cadena, duas linhas, vou fazer quatro pontos, vareta doble, dois, três, quatro, duas cadenas, quatro varetas doble, um, dois, três, quatro. Aqui, onde tenho um ponto baixo, vou fazer um ponto baixo, vou repetir quatro varetas doble, duas cadenas, quatro varetas doble, ok? Aqui, tu faz o mesmo, trinta e uma cadena, ok? Beijos, beijos e até a vista. Tchau!